O que é isto? O que é isto? O corvo não morreu. O corvo não morreu de coronavírus. Meu Deus. Gente, eu tô vivo. Apesar de... doente pra carai. Essa semana eu pegou uma doença aí e dei uma sumida. Eu avisei vocês que eu ia sumir, inclusive. Não foi coronavírus. Os caras são retardados demais, meu Deus do céu. Eu fiquei doente porque eu fui por carnaval, véi. Só que acontece, eu sou velho já, né, mano? Sou velho, mano. Não tem idade pra esses rolês, assim. Aí o que acontece? Fui rolezar três dias seguidos, mano. Três dias seguidos. Não deu certo, mano. Peguei uma gripe aí das mais fodidas. Fiquei essa semana inteira agora gripadão. Aí, hoje que eu dei uma melhorada, então, assim, pensei, ah, por que não, né? Vou fazer um videozinho aí. Já fiquei tanto tempo sem fazer vídeo. E aí o que acontece? Eu fiz a postagem lá, os caras... Ó, coronavírus aí, ó, véi. O cara tá com coronavírus aí, véi. Toma cuidado aí, véi. Caralho, não é coronavírus. O vídeo de hoje é só uma partidinha mesmo, tranquilo. Só queria atualizar vocês aí na minha situação. Eu tô melhorando finalmente. Nossa, ou... Foi foda, véi. Porque eu nunca fiquei tantos dias doente na minha vida, véi. Na minha vida inteira. Sempre que a minha vida inteira... Eu sempre fiquei, assim, no máximo uns três dias doente. E esse é, tipo, o quinto dia, eu acho, saca? Eu fiquei segunda-feira, eu acho que comecei a ficar ruim. É, hoje é o quinto dia. Então, assim, tô achando isso muito estranho. Aí a Letícia pegou a gripe também. Agora meu pai pegou a gripe. Então tá complicado. Mas o foda mesmo é o tal do Coronga, né? O Coringa vírus. Chegou no Brasil, geral fica esperto aí. O lance é jogar videogame e não sair de casa não, mano. Faz esses esquemas aí que você tá safe. Mas, cara, tô muito ruim, véi. Tô muito ruim, véi. Que que é isso? É, eu não joguei, não tô jogando. Tô achando o jogo muito sem conteúdo. Tipo, de vez em quando eu jogo no PC, porque ainda é uma coisa nova pra mim, então ainda é divertido, saca? Mas aqui no console eu não tô jogando. Tô um tempo parado. Principalmente por causa da doença. Eu tô esperando muito os caras lançar o bagulho aí, ó. Lança logo, mano. O Beto. Lança o Beto logo aí pra nós. Cansei já desses, desses mesmo mapinha aqui e tudo mais. Quero o Betão. Beto Royale. Dá licença aqui. Nooo. Nooo. Vamos fazer duas partidinhas? Que eu acho que essa partida aqui vai terminar muito rápido. A gente faz duas partidinhas aí e vê o que acontece. Mas, cara, conta pra mim aí como é que tá a vida de vocês, mano. E aí, mano? Como assim, mano? Vocês tão se prevenindo aí dos Coringa vírus? Como é que foi o carnaval? Eu fui num rolê muito massa. Rolêzinho top. Carnavalzinho e tal. Mas, acho que eu tô muito velho pra esses trens já. Não é minha vibe não, sabe? Só mais uns... Uns rolê tranquilo. Esses negócios de galerona e tudo mais. Musiquinha. Acho que depende muito, viu? Pra eu curtir. Esses últimos que eu fui, não achei lá essas coisas não, viu? Mas, cara, tô meio preocupado com essa situação aí do vírus aí. Tipo, eu não sei. Eu acho que as pessoas exageram um pouco, saca? Acho que não é pra tanto. Tipo, parece que é um bagulho muito mais exagerado do que o que realmente acontece, né? Mas, assim, acho que tem que ter uma preocupação, assim, porque eu já tô chegando num nível global, né, mano? Aí que é o foda. Quando você tem um vírus, assim, global, o negócio fica esquisito. Mas, cara, é só se cuidar. Ficar tranquilão e tal. Evitar as... Multidões, né? É muito ruim ficar doente. Mano, desisti de fazer outra partida. Cassei umas partidas aqui, mas não tô achando. Então, é basicamente isso aí. Esse vídeo era só pra dar um update pra vocês mesmo. Pra falar como é que eu tô e tudo mais. Tô melhorando. Semana que vem, se tudo der certo, a gente volta aí com os vídeos e com as lives. Hoje, inclusive, não tem live. Não... Não rola. Mas, então, é isso aí. Tamo junto. Semana que vem a gente volta pra nossa programação normal. E é nóis. Valeu. Farou. E fui. E aí E aí Obrigado.